A carreta tá aí, não é promessa Vamos fazer os exames, saúde é o que interessa A carreta da mulher é um ato de amor Vamos salvar mais vidas, a carreta chegou É mais uma grande ideia do meu governador A carreta da mulher na capital do interior A carreta chegou, com saúde e alegria Fazendo exames de mamas e ultrassonografia A carreta chegou! A carreta chegou!